A análise da partida, Tonelo, vai ser uma jogada, né? A gente separou uma jogada pra mostrar pra vocês, pra análise da partida, Tonelo. Tá aí, tá aí, né? Realmente o que a Ravena disse. Houve essa tentativa, é complicado, mas eu lembro até do Milon falando. Quando você tá muito atrás, o que você tem que tentar fazer é ser minimamente sujo, né? Coloca a sentinela, define um lugar ali que você tá 100%, que você tem uma sentinela que você sabe que o aniversário não tá te vendo. E aí tenta criar algo a partir disso, né? Foi o que a NTZ tentou fazer. Foi o que a NTZ buscou também, de acordo com a sua própria composição, enfim, toda essa questão. Mas já tava num momento tardio do jogo que o easterack do Cacablade parecia um escudinho da Lulu. Não tinha como, não tinha. Realmente não dava tempo. Não era algo palpável aí, uma vitória tranquila em lutas, mesmo explodindo o primeiro alvo. Coisa que nem isso a NTZ conseguiu fazer. E de novo, né? Por méritos totais da Red, que soube punir e soube colocar essa postura dentro da partida. Vamos lá, vendo a análise da partida. A gente até viu que a Risga começou bem, né? Como a gente até havia falado. Então, até naqueles momentinhos ali, próximo dos 10 minutos de jogo, a gente viu uma pequena vantagem da equipe da Risga, principalmente por conta daquele First Blood. Só que depois daí só deu Kabum, né? Principalmente quando eles tentaram, naquela tentativa de utilização do Arauto, que não deu tão certo. E olha só, a gente falando também sobre o dano dos campeões, quem a gente falou dessa Zoe demais. E olha só, top dano do jogo. Absurdo, simplesmente absurdo. Com certeza. É até o que eu ia comentar. A força que ficou o Titeito, ele nem pegou tantos abates. Mas muitas vezes, ou ele amaciava a carne pra depois alguém finalizar, ou então ele espantava a equipe inimiga da luta. Porque, afinal de contas, como a gente viu lá na Rota do Meio, a Harumi uma hora ficou com pouquíssima vida depois de um combo dele e fez com que a equipe da Risga fosse obrigada a recuar. Então, esse tipo de jogada foi crucial pra que a equipe da Kabum conseguisse sair com a vitória. Foi um jogo que a gente conseguiu ver ali. Olha a diferença de ouro. Foi cada vez mais descendo ladeira abaixo. A equipe da Loud conseguindo mais e mais vantagem. E foi bem no começo, né? A gente comentou da jogada que começou isso. E até um pouquinho antes, como tu mesmo não tinha dito, Lagulas, sobre como já tava tendo vantagem o AD Carry da Loud e o Vitim em farm em cima da Tristana. Então, foi um jogo que cada vez foi mais escalonando. E a gente consegue ver isso muito na diferença de ouro. É, e foi um jogo que acabou rápido, né? Então, a gente não conseguiu ver nem tantas lutas assim. A gente vê que o dano causado pelos campeões foi um dano relativamente baixo. Porque foi, na verdade, um jogo unilateral por parte da Loud, né? Então, a gente viu aí que eles levaram nove torres, garantiram aí, dominaram os objetivos. Então, fizeram muito bem esse controle, essas rotações. Claro, sempre que precisavam lutar, já estavam bem à frente depois daquele lance que a gente falou várias vezes aqui hoje já. E aí, conseguiram uma vitória bem tranquila. Interessante, porque a gente havia dito mais cedo, né? A PEN é o segundo maior time, ou era o segundo maior time do CBLO Academy no quesito de ouro por minuto. E o Griff era o maior farmador aí do CBLO Academy. Mesmo assim, num jogo lento, num jogo longo, né? De quase 40 minutos, acabou que a PEN não conseguiu se virar muito bem assim, né? E aí, o gráfico já diz tudo. Existiu um momento que a PEN estava lá na frente, depois a FURIA conseguiu manter esse controle. A partir do momento que a FURIA foi entrando mais no jogo, que foi comprando brigas boas, a Vena não teve maneira de voltar atrás. E um destaque especial é o dano da cena, né? A gente costuma dizer que a cena escala bem, mas os jogos acabam em 25 minutos, não dá pra ver. Agora em 40, tá aí, ó. 25K só não foi passada pelo Jason. Vem com uma build, inclusive, também, né? De crítico ali, junto com o Mata Krakens, pra lidar com a front, né? Que ele tava vindo ali por perto do Black. Mas como muito bem o Colossum ressaltou, eu acho que muito se fala um pouco da disciplina que a equipe da FURIA teve durante a fase de roda. Até os 25 minutos ali, mais ou menos, a gente viu bem disputada entre as duas equipes, mas logo depois a equipe do Flamengo conseguiu despontar, depois daquele Aralto, Aralto, desculpa, Barão, que foi onde o Flair conseguiu o triple kill. Acho que mais ou menos ali, a partir daquele momento, o Flamengo já foi despencando um pouco dessa vantagem. Mas Israel, três itens, com esse snowball Colossum, era mais ou menos isso que a gente esperava um pouco aqui por aqui. E assim, se você for ver, o time do Flamengo nunca deixou a vantagem de ouro da Vórax passar dos 3 mil que foram recentemente confirmados pelo Inmetro como selo margem RNG, que ainda dá. E aí passou dali, depois dá problema. Mas antes disso, você não precisa fazer milagre pra vencer o jogo. A mínima oportunidade você pune. E foi o que aconteceu exatamente com o Flamengo, né? Nem chegamos aí à alma do dragão, porque não foi necessário. E 23 mil de dano, tudo bem que é Israel, mas o Israel, normalmente, ele é um campeão de poke, faz muito desse dano em cima de tanques, mas não tinha tanque do outro lado. Aliás, pelo contrário, tinha um pessoal ensaboado. Então, Colossum, é 23 mil de dano real, é 23 mil de dano bruto mesmo. Então, está corretíssima aí essa estatística. A gente pode, sim, levar muito ela em consideração. Sim, foi muito dano. A gente viu. O ICA, o Instituto Colossum de Análise aqui, me avisou, pode ser que eu estivesse fazendo a conta enquanto a gente estava conversando, trocando essa ideia aqui, que não foi os 70, 80% de dano naquela fase, não. Foi 45% só. Mas o Instituto Colossum de Análise nunca está errado, apenas equivocado, entendeu, Tonel? É isso daí. É 50%, né? Tem chance de acertar, mas também tem chance de não acertar a parada.